Salve, salve pessoal, beleza, tanto eu não na área O vídeo de hoje vai ser as primeiras impressões do A Plague Tale Hacking Tão esperado jogo dos irmãos Hugo The Room e Amisha Vamos lá então pessoal O que eu li aí, essa continuação dele vai ser seis meses depois do primeiro vídeo Primeiro vídeo não, do primeiro jogo, né Vai ser seis meses depois e eles vão continuar aquela saga que é pra encontrar a cura A doença do Hugo Vamos ver como é que tá aqui Pessoal, vou jogar no modo imersivo Tô curioso pra ver como é que é esse modo Pra ver que eu tinha colocado imersivo aqui Aí ó, pré-definição do HUD, é imersivo É como se fosse o modo realismo aí, por exemplo, do COD, tem o modo realismo Vamos ver como é que vai ser isso aí Portuguesa, português A fala tem que ser em inglês Pra legenda E mais configurações Ah tá E bora lá Acho que a jogabilidade vai ser um pouquinho diferente, né Que agora A Misha vai Vai poder ter armas, né Ela vai ter uma besta, pelo que eu vi nos trailers Esse som, hein Ele está atrás de mim, Sim Ele vai nos capturar Ele vai nos Você está indo muito rápido para mim. Vamos, sorcerer, catch-nos! Hey, desculpe. Você vai exaustar o nosso vilão. Essa é a tua torre. É o mal. Ele não fica cansado? Eu realmente deveria voltar para estudar. Vamos, nós tivemos uma longa jornada hoje. Por favor, mãe disse que tenta exaustar ele. Fique bravo, sorcerer. A tua luta está longe de fora. A tua mãe vai perguntar onde estamos. É uma longa jornada. Você tem o direito de estragar os seus esforços? Sim. Eu particularmente não gosto muito do desfoque. Não sei como é para vocês. O jogo vem em 30 FPS mesmo, como já tinham falado. Está muito legal essa iluminação aqui. Vamos ver! Tudo bem, então. Time para correr. Lembrar os botões, né? O RT corre. É bom para você. Tem um limite, né, para correr. É um castelo. Tudo bem. Lucas, o Perfidius está invadindo o meu castelo. Sim. E eu vou transformar você em uma bela. Amicia, ele é muito poderoso. Nós temos que esconder. Sim. Eu vou contar para 10. Então eu venho para você. King Hugo e Amicia de Amazon. Claro que eu vou ir agora. Venha, Amicia de Amazon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Eu venho! É. Ele está vindo! 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 Eu me engano! Eu me engano! Eu, Lucas, Perfidius, among the Perfidius, Swear a fazer uma ponte de seus espes! E comer! Ele está vindo! Ele está horrível! Você está lá? Você está lá? Você sabe o que? Nós devemos lutar dele, também. Sim! Você é responsável. Mas eu vou encontrar vocês todos. O que é isso? O Previdius colocou o olho em você. É um... Você é muito mal. Vamos, não se despegue. Muito fácil. Então... Eu vou te dar uma segunda chance. Eu acho que nós temos que irmos mais para manter fora de vista, meu rei. Já deu ruim já. Eu achei que ele ia estar de costas ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu estou indo! Ele está no caminho. Onde você está? Eu posso sentir o seu sangue. Eu tenho que fazer isso. 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 Estou muito bem. É! No! Eu sou doente. Eu estou que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você vai fazer isso. E aí? Right. Goodbye! Come! Let's see the rest of the castle! As you wish, good king! I'm glad Luke has stayed with us! Me too. We wouldn't be here if not for him. Oh, can I climb those rocks? Of course. Just don't fall. I never fall. Yes, sure. Yes! King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom! Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh, yes. The infamous sorcerer. Oh! A river! It's the sea! Let's patrol there. Wow! Very pretty. So? This is where my kingdom stops. That branch is your frontier. Yes! Why not? Look out, Tamecia the Amazon! Enemy ships coming! They're going to attack us! Oh, no! What do we do? We're still there and sing them before they pass! Got it! My mighty sling is yours! Here comes the sorcerer's army! I see them! We'll save your land, my king! I see them. I see them. See them, okay? All right. Look, I'm going to die. You can see them. See them! Estou querendo matar os pássaros, o extinto assassino. O que é Lucas? O que é Lucas? Oh, estou passando por e ouvindo seu slito. Você sabe Lucas. É muito grande. Eu queria perguntar você, posso jogar com você? Sim, mas... quem você é? Eu sou Tona, eu vivo perto. Ok, nós somos Hugo e Amicia. Você pode atirar, Tonner? Claro que eu posso! Ótimo! Eu sou o rei e ela é meu capitão e estamos lutando contra a Sorcerer's Armia! Eu vou atirar com a cana, então! Agora, vamos atirar! Uau! Você é bom! Incoming! E eles estão sempindo! Os artifícios são tão fortes para eles! Os artifícios são tão fortes para eles, Tonner! Sim, nós estamos atingindo os ossos! Os ossos são iguales! Ei, calma! Você está começando a falar a língua do diabo! É a guerra! Não há lugar para os ossos! Ok, dê eles o seu cross, Tonner! Aqui vem a cana! Oh, não, Hugo! Peguei! Ok, ok, meninos! Você ganhou! Eles desistiram! Desistiram! Eu devo ir agora! Estou tarde para o trabalho! Você trabalha? Sim, na minha planta de pai, com meus irmãos! Estão bem? Eu devo ir! Tchau! Boa sorte, então! Tchau! 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 Ele foi bom! Vem comigo, meu rei! A guerra está terminando! Vamos continuar seguindo esse rio! Você tem tido tantos! Você é um ótimo capitão! E Tonner foi bom! Ele foi, sim! Sim! Eu gostaria de ter um amigo como ele! Eu sei! Mas vamos se arrumar logo, e você vai fazer amigos! Você está certeza? Assim que sabemos como você está fazendo! Hum... Isso pode ser um longo tempo! Não esta vez! Esta vez é diferente! Eu sei! Eu espero que seja! A iluminação... O detalhamento das pedras... Eu tenho que acelerar isto! Você me pegou esta vez! O que? Apenas brincando! Eu vou te ajudar! Você está muito pesado de qualquer forma! Oh! Como você pode! Um dia eu vou poder! Você tem algum plano de descansar... Um dia eu vou poder! Oh! Quê quer dizer? Nós vamos atacar ele? Ok! Estou listo! Traito! 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 Está ligado! O que vamos fazer? Deixa eu ver Vamos entrar Sim, é um bom plano Oh, eu me sinto mal por nós É um pouco escuro Vamos, meu rei Eles não esperam que nós nos entrar Sim Eu acredito, não se preocupe Eu não Os caras estão de parabéns Uma pena que eles não trouxeram os 60 fps Ih, caramba Que susto Ah, que susto Tem comida e roupa As pessoas vivem aqui Nós temos broken o seu cilindro Talvez eles se perdem Vamos... Fique cuidado por agora Você riu disso? Riu como uma terra de fogo Sim O que? Está tudo perdoado É recente Esses básquetes Eles são básquetes Mas... Mas... Por que... Eles são mortos? Eu não sei Vamos ser discreitos e saírem E saírem Talvez foi um acidente Onde estão as pessoas? Caracol 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 Dinistri O clima Está bem Está bem Ei! O que está acontecendo? Quantos de vocês estão lá? Espere! Nós não quisermos sermos Nós caírem aqui por um acidente Nós saírem aqui Nós saírem se você nos mostrar Lies! Eu juro! Eu não sei o que está acontecendo aqui Mas nós não temos nada a fazer com isso Lies! Vocês brancos Eu vou cortá-lo Eu vou cortá-lo a peça! Rua! Come back aqui! Nós precisamos de um acidente A porta! Não! 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 Venha! Aqui! Você não está chegando de onde? Ele ainda está atrás de nós! Tenha um olho para um acidente Isso foi de uma vez demais! Não me importo de um acidente! Traz aqui! Ele não vai pôr! Rápido! Nunca te derrubar! Você não é louco! Rápido! 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 Eu vou voltar para trás! Fique! Rápido! 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 Por favor! Não! É isso que nós nos garantimos que não se tornem! Ei! Eu também perdíam dois! Um garoto e uma garota! Você não vêem eles? Não! Não! Esse cara na terra é o último que temos! Bem, matá-los se encontrar! Nós temos que sair daqui! Sim, rápido! Eles são loucos! Que desculpa! Agora o que você tem de me encontrar e a honey? Você está morto! Vamos lá! Agora eles vão nos matar! Não! Porque eles não vão nos ver! Eu já queria dar uma pedrada no cara, não? Não! 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 É! É! Há alguns deles em torno. Vá ajudar os outros. Eu não me sinto bem, Mathias. Eu não me sinto mal! É... O que é? Drive-me! Eu vou lidar. A porta da caixa... Vai fazer brilho. É a última vez que eles vêm aqui. Eu te digo. Você não tem que matar todos eles. Você lunática. Estadinho. Eu apenas precisava de trabalho. Alguém ainda gosta de trabalho. Eu vou te levar. Isso foi rápido. Confundi com o filho. Eu achei que eu ia ter que virar para a esquerda. Mas é reto. Fazer de novo. O que? Alguém está brincando de novo. Alguém está brincando de novo. Certo. Eu vou descobrir. Alguém. Vamos voltar para a caixa. Vamos sair daqui daqui daqui. Mãe vai ficar tão nervosa. Nós não vamos falar dela. Nós não vamos falar dela. Nós vamos sair daqui daqui daqui. Vamos sair daqui daqui daqui. A primeira vez. Vamos lá. Será que ele vai... Ver a gente pulando ali? Vamos lá. Mãe vai correr. Vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's try through here. At least they didn't damage these ones. Wait. Now. Oh, no. It's coming. Let's try through here. At least they didn't damage these ones. Wait. No. Oh, no. It's coming. What the hell? Let's go. Ah, era antes. Eu demorei. He always saw us. Yes. We have to be more careful. We have to reach that door. I need to distract him. Where's Tony? I want to get my hands on him before Dad does. He's probably hiding somewhere. Let me see the bots. That would work. If I throw it behind him. I want to get my hands on him. I want to get my hands on him. I want to get my hands on him. I've got an axe! I warn you! How's our chops? Saints protect me. Please tell me this is our way out. Sim. Não, eles estão fechando. Talvez há outro caminho. Há uma porta aqui. Sim. Eu posso abrir a porta do outro lado. Eu gostaria que você não tinha que. Tudo bem, mas cuidado muito. Não se preocupe. Por favor, não se encontre. Com certeza que vai ter correria de novo. Vamos, Hugo. É demais. Mas você pode abrir agora. Sim, bem feito. Onde estão eles? Eles foram fechados? Eu não sei. Nós precisamos sair. Não podemos deixar eles afastarem. Ele vai gerar. Nós devemos deixar o Hugo. Eles vão nos matar se nos derrubar. Mas... Talvez eles vão nos matar também. Espere. Espere. Será que é por aqui? A porta lá. Vamos tentar. Excitar. Isso vai cair. Espere. 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 Quem é você? Acabei perdido. Há em um marco. Vamos deixar. Só deixá. Lógico. Vamos lá. O Woody vai se irritar. Agora vocês irritaram o Hugo. O Woody vai se irritar. 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 Ozhito! O Woody vai se irritar. e me ajuda! Me ajuda! Encontre eles! Me ajuda! Não! Não é isso! Me deixe alone! Me deixe alone! Stop... esse ruído! O que você... O que você... O que você... é tão brilhante! Tudo bem! Eu estou chegando! O que é isso? Estou morrendo? Eu não quero morrer... Não! É a água. Você me salvou. Obrigado. Posso voltar? Ou com alguém? Olha quem está acordado. Você dormiu bem? Eu estava sonhando. Onde estamos? Foi o seu sonho de sonho de novo? Sim. Eu... Eu estava morto. E depois tinha um grande chão. Isso me salvou. Mas... O que aconteceu, Amicia? Na árvore? Nós estávamos jogando no rio, lembra? Mas você se sentiu muito cansado de repente. Então eu te levou e você foi de dormir. Provavelmente é só uma falta de sangue. Mas, Amicia? Isso foi um longo prazo, Hugo. Nós estamos todos cansados. Mas... A Cidade Brasileira está na mão. Nós vamos você ver lá. Você sabe que nós vamos encontrar um grande alchemista lá. Desde a ordem. Eles conhecem o Immaculado muito bem. Eles estudaram ela há anos. Mas eles não virem para nos ajudar em Guiânia. Antes que tivemos que fugir. Eles não sabiam que a Inquisição iria depois de nós. Eles estão prontos para nos convocar agora. Esperamos que vocês conseguirem fazer isso então. Eles vão. A Immaculada não é só o sangue de Hugo. Ela preocupa todo mundo. E ela pode mudar tudo. Tudo bem. O que é isso? Eu não sei. Be cuidado. Vamos ver. Olá lá. Olá. O que está acontecendo? Nós procuramos um garoto e uma garota. O que eles fizeram exatamente? Eles foram expulsados em uma família. Há um argumento e os homens foram mortos. O irmão jovem viu isso. Isso é terrível. Eu espero que você encontre os culpros. Eu também. Os homens são meus filhos. Mãe. Nós precisamos ir embora. Agora. Sim. Desculpa. Nós ainda temos bastante a caminho atrás de nós. Olá. Nós não vamos ter muito tempo. Meu pai. É eles. Vem aqui. Não, espera. Não. A Bície. Você. Você. Pegue a cartão. Não deixe ela de sair. Não deixe ela de sair. Eu sei que você está em algum lugar. Veja nosso. Minha rola. Estou ainda no lugar. Vou levar. Vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Ele deve ter ido lá. Ele vai levar. Eu estou lá. Mais cuidado, você pode fazer É, o jogo está dando uma chance Nossa Mas é isso, pessoal Já deu a nossa primeira meia hora Para ter as Primeiras impressões do jogo E assim, já dá para ver que ele melhorou Demais mesmo O jogo melhorou demais A parte agora A parte da batalha deve começar Nessa segunda parte Provavelmente a Misha vai conseguir Algum tipo de arma, que agora Ela se separou do meu irmão Essa segunda parte Eu vou fazer em live Na Twitch Twitch.tv Barra Santana O TH e Santana Sejam atentos aí Me sigam lá na Twitch Para Para receber a notificação Quando eu vou começar a live A live eu vou fazer só No lançamento mesmo Esse vídeo vai sair antes Mas eu vou fazer a live só no lançamento Oficial Fiquem atentos aí Fechou, pessoal? Espero que tenham gostado O jogo para mim está incrível Está incrível mesmo Eu já tive assim Uma primeira impressão muito boa Do primeiro jogo Quando ele recebeu a atualização Next Gen O jogo ficou incrível Mas esse aí agora Melhorou demais mesmo Gostei bastante E esse modo imersivo vai ser legal Quem quiser curtir o modo imersivo Eu vou fazer em live Se der tudo certo Eu quero publicar também no YouTube Então me sigam E ative o sininho Deixa o likezão Comentário aí Pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou! E aí Até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti